Naquele tempo, tudo nessa terra era aberto As instâncias pegavam umas nas outras Sem cercas nem tapumes, de modos que ninguém sabia bem o que era ser um de animalada E guarda, chucra, potrada, orelhano, isso era imundíssimo, esses campos de Deus, milhas e milhas Mas aí para os meios de Quaraim, nos campos do Major Jordão, entrei certa, feita numa correria macota Havia como dez mil baguais, entre éguas, potros, orelhanos, dez mil Um belo dia o Major se resolveu de fazer uma limpa naquele bicharedo alçado, amigo A instância estava apinhada de gauchada E quando a gente estava toda, cavalo e pronta, o estanceiro distribuía os ternos Que se espalhavam a todos os rumos, sobre costas e rinconadas Para fazer as tocadas de lá desses fundos Daí a pouco já se levantavam os primeiros rumores A bagualada estranhava aqueles movimentos Os cunhudos começavam a relinchar, juntando, pastorejando as manadas Os entropilhados farejando entreparavam-se E encerravam numa correrinha redonda e depois riscavam, campo afora Lá adiante o mesmo barulho, no outro ponto era igual E aos poucos ia crescendo o rodeio movediço Engrossava, renemunhava, estirnava, tornava a embolar-se E de repente fazia ponto e de todo disparava Fazia tremer o chão, roncando no ar como uma trovoada Aí a gente entrava a manguear dos dois lados Então é que começava de verdade o divertimento, amigo Aquele novelo não se desmanchava mais E em cancha direito ou fazendo voltas largas Ia-se acamando umas cegas, pisoteando cardais Esmigalhando as manchas de trevo E ia-se sempre a meia-rede Aí é que era o lindo Os fletes montados, alevenados Corriam alçados nos freios Os tiros de bolas cruzavam-se nos ares E aquilo era largar as três marias sobre a paleta do escolhido O bagual logo rodava no enleio da soca e... O gaúcho apiava Ligava Tirava as bolhadeiras E já se lançava de novo pra nova nombrada Mas quando os melhores já estavam separados Começava então a limpeza Tocava-se a eguada sobre um apertado qualquer Sobre uma sanga bem funda Um sumidouro E atirava-se ali dentro Pra bagualada Que dolância que vinha Toda se afundava Amontoava, esmagava E morria ali mesmo Sem poder recuar Perdidos pela sua própria brabeza Empurrados pelas peixadas Dos que vinham Sarapantados Tocados detrás E o resto que se desbaritava E podia-se ainda apanhar-se a laço e bolas E se degolava-se Essa feita nos campos do Major Jordão Matamos pra mais de seis mil baguais E cada gaúcho na despedida Foi tocando por diante a sua tropilita nova Agora te pergunto uma coisa, Juli Hoje Onde é que você faz isso? É verdade que há muita coisa buena Isso é verdade Mas ainda não há nada como antigamente Tomar mate E correr, guarda Chora, Mico Vê, Guri Eu até choro Há tempo